Olá jovens, então vou-vos aqui só mostrar um acessório, um pequenino acessório e vou já tirar isto daqui porque isto é daqueles sacos que fazem um barulho horrível. Mas isto é um pequenino acessório que serve para fazer carga a partir do USB. Isto é para colocar na mota, mas isto também pode ser colocado em um automóvel, claro está. Aliás, o diâmetro disto vocês já vão ver, já vão ver agora, já a seguir, mas o diâmetro disto encaixa, o que eu percebo, encaixa no local onde está o isqueiro do carro. Portanto, se quiserem trocar o isqueiro por isto, tudo bem. Mas, muito provavelmente, a maior parte das pessoas não vão querer, porque o isqueiro acaba por dar jeito, porque existem sempre aparelhos que ligam ao isqueiro diretamente. Portanto, se tiverem aparelhos que ligam diretamente ao isqueiro, ou se, enfim, possam vir a ter, se calhar não vale a pena estar a tirar o isqueiro e substituir por coisas destas. E nesse caso vão ter que fazer um furo, vão ter que fazer um furo no... algures, na zona ali do tablet ou da consola central, portanto. E depois vão ter que fazer a ligação. Mas, na mota, o que eu vou fazer é, vou colocar, vou ter que furar, vou furar com esta broca aqui escalonada, pelos de gato, é o que não falta. Mas, ela terá para aí, eu julgo que ela tem 29mm aqui de diâmetro, portanto, ele vai até aos 32mm, dá perfeitamente. Julgo que esta aqui me resolve o problema. Aquilo é, basicamente, é aquele plástico mais rígido, tipo PVC, aquela coisa. E vou furar dentro do porta-luvas e depois, então, vou instalar dentro do porta-luvas e vou fazer as ligações por trás. Mas, vou mostrar, vou vos mostrar como é que vou fazer isso. Agora, vou só tirar isto aqui, já agora. E desculpem lá o barulho disto. Até a mim me faz confusão. Quanto mais na câmera, não é? Pronto, já está. Bom, e então agora, a primeira coisa que há a ver, o que... Bem, ali a broca tinha... tem um bocadinho de óleo. Ora bem, então, o que é que há aqui a ver? Antes de mais, o cabo. Portanto, o cabo tem que ter... aqui está. Portanto, tem aqui o fusível, não é? Tem que ter um fusível de segurança, como é óbvio. E, portanto, temos então o positivo, temos o negativo. De resto, isto aqui tem... Isto aqui deve ter... Para aí, também 6mm, deve ter 6mm, mais ou menos. Portanto, isto está pensado para, obviamente, ser colocado nos bornes da bateria. Portanto, é 6mm, tem 6mm mesmo. 6mm qualquer coisa. 6mm 11mm, está-me aqui. Ok. Portanto, para colocar nos bornes da bateria. Se bem que este aqui pode ser colocado... Este aqui terá de ser colocado no positivo, não é, da bateria. Este aqui, vamos ver. Porque, aliás, eu provavelmente não vou colocar isto no positivo da bateria, embora possa, mas... Provavelmente não o vou fazer porque não quero que isto tenha eletricidade apenas quando a chave de ignição rodar. Portanto, quando ligar a ignição. Quando a ignição estiver desligada, não quero que tenha qualquer energia. Portanto, vou ver como é que vou fazer a ligação, mas provavelmente não vou ligar diretamente à bateria. Ok. Isto tem aqui este anelzinho de borracha. Depois tem aqui esta porca, não é, de aperto. O mais e o menos estão perfeitamente indicados. Mais, menos. Sendo que o mais tem esta cor, sim, mais amarelada. Não sei se dá para perceber. E o outro tem, sim, uma cor um bocadinho mais prateada. Eu julgo que dá para perceber as diferenças entre as duas. Isto. Tem aqui uma janelinha. Porque também tem o voltímetro. Dá sempre jeito. Não é estritamente necessário para uma coisa destas, mas eles têm estes modelos que têm estas coisas e dá jeito. E cá dentro tem, então, duas USB. Portanto, isto é QC 3.0. E tem o interruptor. Portanto, este interruptorzinho acaba por ligar e desligar a energia. Mas, eu ainda assim, eu ainda assim quero ter a garantia de que isto não fica ligado. Porque se eu, ainda que, mesmo com a ignição desligada. Porque se eu ligasse isto direto na bateria, o que ia acontecer era, eu desligava a ignição e se me esquecesse de desligar aqui, isto ia ficar ligado. E eu não quero que isto suceda, ok? Porque acaba por estar, no fundo, a descarregar a bateria. A contribuir para descarregar a bateria. E, portanto, o que eu quero é, quando desligue a ignição, independentemente deste interruptor estar ou não estar ligado, este aparelhozinho perde o abastecimento de energia e, portanto, não há hipótese de ficar ligado. Portanto, vamos ver, então, vou ver como é que vou fazer as ligações. E depois, então, vos mostrarei, enfim, o processo. Pronto, para já é só isto. Enfim, espero, então, que tenha sido útil. Já sabem que, num vídeo a seguir, irei fazer a instalação disto, portanto, fiquem atentos. E subscrevam, para terem a... E cliquem lá no sim, para terem as notificações. Porque, enfim, para não perderem a segunda parte, que, se calhar, é muito mais interessante do que esta primeira, não é? Acho que sim. Muito bem, então, para já estamos tratados. Obrigado por terem assistido e vemos no próximo vídeo.